Quando a gente está estranhado É ser amor destrutido, de todos os pensamentos Amor destrutido, amor destrutado A gente é o nosso amor sacado Tanto ciúme É ser amor destrutido, de todos os pensamentos Amor prohibido, amor destrutado Quando a gente está estranhado Tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Eu sei que você é minha vida Vai ser um brilho